Música A cidade de Macaé está em alerta, é o seguinte, preste atenção hein A prefeitura intensificou o trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti na cidade Nesta quarta-feira o governo anunciou 5 casos de suspeita do vírus Zika em gestantes do município Além disso, estuda a relação da doença com os dois casos de bebês que nasceram com microcefalia Acompanhe só O município de Macaé está em alerta Cinco gestantes estão com suspeita do vírus Zika O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela prefeitura A situação ainda é mais grave porque dois bebês nasceram com microcefalia na cidade Segundo a prefeitura, a relação desses casos de microcefalia com o vírus Zika está sendo analisada Materiais foram colhidos e enviados para um laboratório especializado na capital Agora a Secretaria de Saúde aguarda o resultado, que deve sair no prazo de um mês Cristiane está grávida de sete meses E está assustada com a notícia de casos suspeitos na cidade A situação é apavorante para nós gestantes A gente espera que nosso filho nasça saudável, 100% saudável E essa situação agora perto de nós O Ministério da Saúde notificou 1.070 casos suspeitos de dengue este ano no estado do Rio E 900 já foram confirmados 5% a mais que no ano passado O órgão também investiga os 57 casos de microcefalia no estado No Brasil, 2.165 casos de microcefalia estão sob investigação Até o momento já foram confirmados 134 bebês com a doença e duas mortes Para vencer a guerra contra o mosquito transmissor, a população precisa colaborar Olha aí, o interior do Rio de Janeiro em alerta por conta do Zika vírus Olha gente, a participação da população é fundamental para evitar a proliferação dos mosquitos Então não adianta o vizinho fazer a parte dele e a gente não fazer a nossa ou vice-versa Então não adianta o vizinho fazer a parte dele e a gente não fazer a parte dele